Bom dia, motor! Você tá doido? Motorista do céu! Quatro dias esperando aqui pra carregar e... sem esperança, por enquanto não é por questão de fábrica, não é por questão de nada é por questão de... questão de tempo mesmo aqui no Maranhão muita chuva e aí pra carregar o gesso tem umas minas de água lá embaixo, ali nas mineradoras onde puxa o gesso e aí não consegue carregar tem gente aqui de terça-feira passada terça-feira passada hoje é terça... deixa eu ver que dia que é aqui que eu já até esqueci, meu Deus do céu, peraí hoje é dia 26 do 3 de 2019 tem gente aqui de terça-feira passada então hoje tem gente aqui de oito dias, né? aí tá assim, motorista que situação, né? saiu lá do meio de tuba saiu de um lugar pra outro e eu vou te falar, né? aí, opa! o que que acontece? não tem como ir embora, por quê? questão de óleo diesel óleo diesel por quê? daqui pra Brasília, pra vocês terem uma ideia eu vou gastar aí 500 litros de óleo da onde eu tô daqui pra Brasília eu tô no Grajaú, no Maranhão Grajaú, Maranhão vai gastar 1.700 reais isso é 500 litros de óleo é 3,40 médio que tá aqui 3,40 3,50 500 litros de óleo então a viagem que fizer no Pará não vai resolver nada é assim, motorista que situação, né? mas não tem ninguém é culpado culpado é graças a Deus é que tá chovendo então pode falar nada mas é assim é só pra deixar claro você vê como é que é a nossa situação de quem trabalha, né? tudo tudo pode acontecer é um caminhão quebra é uma chuva que não deixa carregar é um monte de coisinha aí que que deixa você assim às vezes desilhado igual eu estou aqui hoje desilhado, né? entendeu? mas se Deus quiser a chuva vai dar uma trégua aí a gente consegue carregar aí pra casa porque hoje pra ser bem sincero não tem condição de abastecer o carro pra ir embora não até tem tem como abastecer usa um cartão usa uma coisa aí agora depois que você é chega em casa sem dinheiro volta volta pro destino sem dinheiro e o que que você fez? eu mesmo descarreguei no Paralpeba pra você ter uma ideia aí descarreguei no Paralpeba voltei pra carregar o gesto aí sobrava uma michaliazinha até mais ou menos, né? ajudava bastante aí, né? com o gesto mas infelizmente não deu não, motorista a gente vai fazer um giro e fazer um giral mas tá bom tá bom não adianta reclamar tá ruim pra todo lado mas com fé em dia motorista eu vou montar meu granelino de novo com a graça de Deus Deus vai me abençoar que eu vou acertar um lugar não acertei ainda não mas vai abençoar que eu vou acertar eu vou ver se eu vou para o Naguá vou pra colina se eu vou pra Barca Arena onde tiver aí eu vou vou sair desse negócio desse cimento pelo menos por enquanto por conta dessas águas, né? e se Deus quiser se eu alinhar por lá eu não volto pra esse cimento, não entendeu? quem tá aqui já tá estabilizado no cimento mas pra começar no cimento não vai não não vai não, motorista não vai não beleza? é assim, meus amigos bom dia aí pra todo mundo dia 26, né? e é assim não tem muito o que fazer, não só esperar, sabe? esperar e esperar esperar, meus amigos o que o trem tá feito positivo? fica com Deus aí um abraço e com fé em Deus se alguém tiver o telefone da Maju aí me passa, viu? quem sabe ela não sabe se vai parar de chover pra me carregar senão não tem o que fazer não, amigo é juntar as moedas ali e abastecer o...